Próxima atualização a gente vai ter mais patente, com certeza, com certeza. Nossa, o mapa eu conheço muito pouco. Ah, eu conheço ele, mas é chatinho, mano. Pode vir um cara de qualquer lado, do esquerdo direito. Eu saí numa ponte aqui, não sei se isso é bom ou ruim. Shell comigo. 5 mil, tá colado com o Gatuna, velho. Boa, Gatuna. Ó, me matou o Sniper, mas ele tá miado e ele achou. Tá. O Sniper tá ceguinho, ceguinho aqui. Tô sem visão dele. Ele lutou em mim. Mano, eu fiz um TP muito bom, velho. Vou fazer na base agora. O Sniper do Jutman. Tá. O Sniper do Jutman. O Sniper do Jutman. Vou ver se ele tá de novo aqui. Tá, osso em cima de novo. Boa. Matei a ajuda. Controle tá bom, controle tá bom. Bom, só manter. Tem em cima. Tomou muito dano. Morreu. Joga muito. Dois em cima. Ouça se pulou. Tô ceguinho. Peguei, mano. Você tá... Tá meadinho, velho. Ele foi pro meu ult. Peguei. Boa, boa. Peguei o Dex. Boa. Tá, legal. Nossa, lutou aqui. Eu nem vi. Eu vou ter que sair. Vou ter que pegar uma cura. Suas costas, Shell. Oxe, não tem mais a cura. Osso contra osso em cima. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei ela. Tá, peguei agora. Cego. O cara caiu cego aí. Morreu. Tem cura aqui atrás, máquina. Vamos, calma, calma. Vamos, calma. Vamos, calma. Vocês tá aqui nem do TP, velho. Tá, ele... Dominou. Ah, NT. Achei amigo meu, velho. Sabe, já respondo, família. Já responda. Não vai entender não, velho. Só a gente dá... Ah, fui pra ult dela. Me matei. Tem nossa base vindo. Me pegou o osso, não peguei. Boa. Matei o Sniper. GG. Boa, ganhamos. Primeiro, né? Primeira. Ganhamos a primeira. Sangue nos olhos e mira no alvo? É isso. Sangue nos olhos eu garanto. Mira no alvo. Quase sempre. Ixi, agora vai vir a Sindri, ó. É, agora eles falaram assim, pô, não tem como jogar esse modo sem Sindri. Ela vai colocar aquele robôzinho lá em cima, dando... Gatuno. Dando, dando quem fica ali no meio. Vai ser bom você fazer o mesmo TP que você fez, o gatuno lá em cima, porque a gente já sai no meio destruindo aquele robô, velho. Gatuno. Tá, mas a Shell tá vivo, vai tá quase morrendo. Dois direita, tá? Tá. Acho que daqui sim. Tem dois pé. Na verdade, os três tão riados no bombe, velho. Eu vou esperar, vou esperar. Não vou fazer não. Acho que vai ter TP. Vai ter TP, Gatuno? Não, tá carregando. Só vou botar aqui. Mas ele não... Não tá habilitado. Tá. Tô contigo, Bruno. Ah, tô com dois, tô com dois. Já tô no respawn, não. Não tem ninguém, não tem ninguém. Ah. Vamos dominar isso aqui. É, que pecado. Boa, boa. Jogou muito. Sinto que eu colocou atrás do bombe. Jogou muito. Capturar isso aqui logo. Tá 41%, tá? A gente tem que focar em capturar isso aqui, velho. Se os caras levarem 100% mais rápido que a gente já era. Tôzinho meia-vida. Peguei a Judex. Drimiada. Peguei. Boa. Tá mudo, Bruno? Não, tô concentrado aqui. Eu tô destruindo aqui o cojo da Cyndra. O fogo do Judgment. Tá, zonei a Judex. Tô meado, tá? Tô tomou, tô tomou. Ah, os dois tão meados, velho. Tinha que ter guardado a ult pra agora, na real. My bad. Judex tá... Nossa, eu não sei nem passar info dali, velho. Peguei, peguei, peguei. Boa. Tá pro próximo logo. E nossa base aqui, nossa base em cima. Não, tá aqui mesmo. Ele peguei. Boa. Continua, continua, continua. Só manter aqui o que a gente ganha. Tá sem TP na base, tá? Só pra avisar. Aí tu destruiu o TP. A Judex tá direito. Eu já vou fazer de novo. Boa, bom combo, bom combo. O Dex, o Dex tá no canto do Sniper. Onde o canto não fica. Boa. Pega a vida, acho que tem atrás. É, eu vou pegar. Ah, quebrou o TP daqui? Uhum. Eu já fiz outro já. Melhor do que os tios. Miado. Ah, também bobo. Boa. Seu time está tomando o objetivo. Pode. Tem, tem em cima. Tem em cima. Tem em cima. Devejo o Dex. Tá aqui comigo. Fique comigo a Shell. Ela tá à direita, tá? Ela vai ver que eu vou fazer dele. É, eu não vou conseguir. Não tem como subir daí, velho. Mas não dá nada. Eu vou matar ela aqui. Não tem que eu não ter o TP não, mano. Curou tudo. Ah, tomei para o Dex. Peguei a Cidre. Só não deixei eles capturarem. Tem que ficar um tiro. Filma de Gravity. Boa, boa, boa. Pode, pode, pode. Ô, Bruno, não é por nada não. Mas você dá para um bom suporte, hein? Você acha? Eu acho. Você não acha também, não? Sei lá. Eu acho que eu jogo mais ou menos. Vocês não acham, Cidre, que o Bruno não dá legal para um bom suporte? Não, pô. Não, pô. Não, aí é sacanagem. Não, pô. Tô falando de... Jogar bem. Tá jogando bem, pô. É, jogou bem mesmo. Não tem como negar não, pô. Pô, eu quebro um galho. Quebro um galho e dá para um bom suporte. Quebro um galhão. Quebro um galhão.